A Thais Fernanda, ela tá pedindo aqui se você pode falar alguma coisa sobre o caso Maria da Penha e o marido. Ah, sim, é. Eu fiz um post ontem, né, em relação a isso. É uma... a história da Maria da Penha, eu já abordei por cima, assim, algumas... Qual é o contexto da história? A lei foi criada, se eu não estou louca, em 2004. O Lenin pode pesquisar. 2004. Gente, maravilha. Preciso de um Lenin. É? Nossa, gente, Lenin. Ele fica muito inteligente perto da gente, mas ele tá com o Google lá, entendeu? É o Lenin pesquisando no Google e o Paquito falando da cabeça o que vier na cabeça dele, entendeu? Por exemplo, que ano que foi? Foi em 1973. Tá vendo? Ele fala. Ele viu aqui, ó. Ah, você viu lá? Não, eu não vi, eu chutei. Não, pera, a lei Maria da Penha, gente, a lei... Não, o ano que ela foi a lei, não quando ocorreu o crime. Ah, então foi em 2003. 2003, é. Eu falei em 2002, 2004. Não, ele chuta. Você tem que confiar no Lenin, o Lenin que vai atrás da gente. O Lenin é o cara das infos. Tá só... Já te passo aqui. Bom, se não me engano, foi no governo PT, tá? No início do governo PT, se não me engano. A história é a seguinte, né? Maria da Penha era uma moça casada com o Marco Antônio, que era um estrangeiro, se não me engano, ele era de algum país aqui da América Latina, então eles se casaram e a Maria da Penha começou a fazer alegações em relação a uma suposta agressão do Marco Antônio. Primeiro eu vou contar a versão dela, tá? Então a versão dela é que ele batia nela, batia nos filhos, que ele tentou eletrocutá-la, matar ela por eletrocução... Eletrocutá-la? Lenin, eu não me engano. É, bom, tentou eletrocutá-la, eletrocutá-la, dar um chocão nela, matar. Até o ponto onde ele chegou a dar um tiro na coluna dela pra que ela ficasse tetraplégica. Veja que mira a do Marco Antônio. Veja que... Bom, então ela falou que isso foi proposital, isso na época foi dito, né? Na época que criou-se a lei, foi isso que falou, coitada da Maria da Penha, ela ficou tetraplégica. Tipo, ela era uma banheira e o cara colocou alguma coisa elétrica pra eletrocutar ela? É, então calma, a gente vai chegar lá. Ah, tá. Aí... Você viu o ano, Lenin? Sim, foi 7 de agosto de 2006. Ah, 2006, a lei. Tá. É, e aí... Enfim, aí a Maria da Penha criou-se essa lei em defesa da história dessa mulher, né? Que é uma história triste e tal. O que que ninguém nunca foi averiguar, né? O que aconteceu de verdade, né? E aí, hoje, a mídia começou... A mídia não, né? Ontem, na Jovem Pan, pela primeira vez, uma TV aberta deu espaço pra que o Marco Antônio, que foi o acusado, pudesse falar. Eu tô até com o inquérito, tô aqui. O inquérito tem mais de 1.700 folhas. Eu não consegui ver nem... Imagina. Mas eu já tinha lido alguma coisa assim, porque alguns canais pequenos do YouTube falaram a respeito disso. E aí, eu comecei atrás, há uns 3 meses, eu comecei a dar um pouco mais de atenção pra isso. E aí, o Ricardo Ventura, que tá hoje lá na Jovem Pan também, faz o mesmo programa que eu, ele começou a falar bastante do assunto, né? Porque ele faz toda essa coisa da linguagem corporal, então ele começou a analisar a Maria da Penha e tal. E eu comecei a pesquisar, daí eu fui lá e comecei a pesquisar umas entrevistas da Maria da Penha. E aí, primeiro, eu comecei a ver uma série de incongruências entre as falas delas nessas entrevistas. Mas em uma dessas entrevistas, que foi pro Fábio Porchat, que foi que eu postei ontem, ela fala o seguinte, o Fábio Porchat perguntar como é que foi... Como eram as agressões físicas, né? O que ele fazia pra você? Ela vira e fala assim, olha, na verdade, física nenhuma, ele me agredia psicologicamente. E aí, até aí, beleza, porque... Beleza não, né? A lei da Maria da Penha, ela engloba agressão psicológica também. As pessoas não sabem disso, mas é agressão física e psicológica. Então, a Maria da Penha, ela dá essa resposta pro Porchat, e o Porchat, naquele esquerdismo dele, né? Aquela tentativa de lacração, continua perguntando, não, mas que mais? Ah, ele era... Ele reclamava de tudo que eu fazia. Nossa, ele era super grosso, e uma vez ele chegou até a bater na minha filha. Tipo, pô, às vezes o cara deu um safanão na menina que tava fazendo uma birra, sei lá. Bom, aí eu vi essa coisa do Porchat, falei, meu, que esquisito isso aí, né? Porque ela não fala em nenhum momento de... Bom, aí o Ricardo Ventura trouxe a... Foi atrás do Marco Antônio, na verdade, foi o Ricardo Ventura junto com o Paiva, que é outro cara lá do Instagram, que é muito bom. E os dois foram atrás da história verídica. E aí, a versão do Marco Antônio, e que sim, faz sentido quando você começa a ver algumas partes do inquérito, é que a Maria da Penha descobriu que o Marco Antônio tinha uma amante. E aí, ela já tinha... Ela já era paraplégica aí, já tinha passado uns seis ou sete meses que ela descobriu essa traição do Marco Antônio. E o que que aconteceu? Na noite que ela ficou tetraplégica, houve um assalto na casa deles. Então, entraram quatro assaltantes. Tanto que o Marco Antônio tem uma... Ele levou uma bala aqui no ombro, entrando e saindo aqui. E a Maria da Penha tava deitada. E ela levou aqui na lombar. Só que quando você pergunta pra ela como foi essa noite, ela fala que ela não lembra direito. Que ela tava dormindo, que ela só sentiu uma bala e voltou a dormir. Então, assim, se ela não lembra, como é que ela fala que foi ele que atirou nela? E aí, tem a perícia porcamente feita, né? Se não me engano, eles moravam numa cidadezinha no norte e tal. A perícia, na época, foi feita de forma muito porca, assim. Mas os indícios são de que sim, entraram quatro caras lá, roubaram, assaltaram e tal. Rolou o embate primeiro entre o Marco Antônio e os assaltantes, teve toda essa cena do crime e tal. E tanto que a Maria da Penha, ela foi pro hospital, ela fez essa cirurgia, ela ficou tetraplégica. O Marco Antônio reformou a casa inteira deles. Então, ele colocou rampas, ele mudou o colchão pro colchão ortopédico, ele começou a cuidar da Maria da Penha. Então, assim, se o cara quer matar a mulher, eu acho que primeiro ele não atira na lombar dela, ele vai direto onde morre. E uma outra, se o cara quer matar ela, pra que ele vai reformar a casa dela, pra que ela tenha mais conforto depois de uma situação dessa? E ele tomou um tiro também. E ele também tomou um tiro. Ele atirou nele mesmo? É, exato. Como é que você... E aí tem uma história da perícia, você consegue ver se o cara... A distância do tiro, tem uma história... A inclinação, como atravessou. Exato. E tudo corrobora pra história de que sim, alguém de longe atirou. Então, essa... Esse espaço foi aberto agora pro Marco Antônio, muito recentemente. Ele chegou a ser preso? Foi preso por anos. Ele tinha três filhas pequenas na época que a Maria da Penha impediu que ele convivesse. Então, ele não tem contato nenhum com as filhas, porque as filhas compraram a narrativa da mãe. Então, a vida desse cara foi destruída. Ele ficou anos e anos preso. Criou-se uma lei... Olha que endemoniamento que é isso. Criou uma lei pesada dessa em cima de um cara que pode ser que seja inocente. E que eu, sinceramente, acredito que seja... Eu acho que pode ser que exista aí um cara mais agressivo em algum momento, mas ela mesma fala pro Porchat que ele nunca agrediu ela fisicamente. E a história dele tentar eletrocutar era... Parece que eles tinham um problema no chuveiro. E aí, um dia, uma filhinha dela tava chegando perto e, às vezes, dava uns choquinhos no chuveiro. E aí, ele fez algum... Teve alguma coisa, tipo assim, de empurrar a menina pra ela não tomar um choque. E aí, ela caiu. Enfim, uma história assim, meio que num ímpeto, assim, né? Mas aí, a narrativa é que ele tentava eletrocutá-la o tempo todo. Meu Deus. Só que a mídia nunca deu esse espaço, né? Ah, na época, se não me engano, foi alguém do PT, do próprio PT, que pegou essa história e deu todo esse... E fez todo esse palanque aí pra que embasasse essa lei que foi chamada de Lei Maria da Penha. Mas, aparentemente, a Lei Maria da Penha foi embasada numa lei que... Num crime que não aconteceu. Caramba. É bem doida essa história. É bem doida.